E aí galera, beleza? Tem todos os tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, no vídeo de hoje a gente tem como objetivo aqui trazer pra vocês 5 funções que você deveria utilizar na Google Play Store. Google Play tem diversas funções que poucos usuários utilizam e a gente quer mostrar pra vocês cada uma delas. Então vamos pro vídeo. A primeira função que eu quero mostrar pra vocês é pra você ser testador beta de um aplicativo. Eu vou abrir aqui um aplicativo para mostrar pra vocês como se tornar um testador beta de um aplicativo. Tudo que você precisa fazer é abrir o aplicativo, descer até lá embaixo e aqui você vai ter uma notificação pra você ser um testador beta daquele aplicativo em específico. E então você clica no botão participar e aguarda alguns instantes e aí vai chegar uma atualização do seu aplicativo e a partir daí você sempre vai receber atualizações beta de todos os aplicativos que você marcou essa opção. Com isso você consegue ganhar novas funções e novidades dentro desses aplicativos antes de todo mundo. E assim você vai testar as atualizações antes de ser lançada pra todos os usuários da Google Play. Então esse era o primeiro truque que eu queria trazer pra vocês. Pessoal, o segundo truque ele é bem interessante porque ele vai servir pra aquelas pessoas que tem o celular lotado às vezes, quer baixar um aplicativo mas não quer desinstalar aquele jogo, quer jogar mais aquele jogo e depois você quer instalar outro jogo. Então vamos supor que você esteja navegando pela Google Play, aí você fala, pô gostei desse aplicativo aqui, legal, mas eu não vou instalar ele agora. Existe uma opção dentro da Google Play que permite você salvar os aplicativos para baixar depois. Essa função não funciona para aplicativos pesquisados, tá? E sim para aplicativos que você tá rolando aqui a página e tal e viu, então você desceu aqui e viu os aplicativos recomendados. E então você pode marcar essa opção, que é essa aqui ó, onde tem esse marcador aqui com o mais. Você clica e automaticamente ele já adiciona esse aplicativo pra sua lista de desejos. Bom, e você encontra todos os aplicativos que você marcou como desejo aqui no menu lateral em listas de desejos. E aqui eu vou mostrar pra vocês todos os aplicativos que você marcou pra você baixar futuramente ou pra fazer qualquer outra coisa, eles vão ficar aqui nessa listinha. Inclusive eu utilizo bastante essa função pra quando eu encontro um jogo ou um aplicativo que era pago e está gratuito. Então eu marco eles aqui e depois é só acessar essa lista e eu consigo ver pra passar pra vocês. O terceiro truque que todo mundo deveria utilizar na Google Play é a configuração de atualização de aplicativos. Se você tem pouco espaço no seu celular ou se, por exemplo, você tem muitos aplicativos que você não utiliza muito, você pode configurar pra você fazer a atualização manualmente. Assim você consegue economizar espaço do seu celular. E eles não vão atualizar automaticamente, o que também faz você poupar a internet. Então vamos lá. Para você configurar isso, basta você abrir o menu lateral da Google Play aqui clicando nos três traços. Aqui você vem até configurações. Aqui você vai vir até a aba gerais e vai clicar em atualizar apps automaticamente. E aí você tem atualizar aplicativos automaticamente somente via Wi-Fi. Atualizar aplicativos a qualquer hora, sujeito a cobranças por uso de dados. Essa segunda opção aqui não é legal você marcar, não é legal mesmo. Se, por exemplo, você estiver no seu 3G ou 4G, ele vai fazer a atualização do mesmo jeito. E você ainda pode não atualizar os aplicativos automaticamente e só fazer esse processo manualmente. Clique na opção que melhor lhe agrade e pronto, já estará configurado. Pessoal, a quarta e penúltima função que eu quero trazer pra vocês é pra você limpar o histórico de pesquisa do Google Play. Tudo que você pesquisa aqui fica armazenado, tá? Vou fazer mais uma pesquisa aqui doida. E olha só, tudo fica armazenado aqui na barra de pesquisa do Google Play. Mas é possível você configurar isso pra limpar o histórico de pesquisa. Para fazer isso, abra o menu lateral novamente da Google Play, esse aqui. Aqui, você vai vir até configurações. E aqui você vai clicar em limpar histórico de pesquisa local. Dê um clique, automaticamente, todo o teu histórico de pesquisa de aplicativos da Google Play será excluído. Como vocês podem ver, não tem mais nada aqui pesquisado, tá? Pessoal, deixei um dos principais truques que todo mundo deveria utilizar na Google Play para o final, que é o controle parental. Isso funciona pra você conseguir configurar a Google Play pra exibir os aplicativos apenas para aquela determinada idade. Isso é muito importante pra você, pai que tem o seu filho, que não quer que ele veja algum tipo de conteúdo na Google Play. Dá pra você fazer isso. Eu quero te mostrar. Abra o menu lateral da Google Play de novo. Vá novamente às configurações. E aqui você vai vir até controles de usuário. E aí você vai configurar aqui o controle dos pais. Você ativa essa engrenagem aqui. E vai digitar uma senha. Essa senha é importante para que o seu filho depois não consiga mexer nas configurações que você definiu. Dê um ok e confirme ela novamente. Depois disso, você já vai habilitar o controle dos pais aqui. Olha só. Você pode definir aqui os aplicativos e os jogos. E aí, por exemplo, o seu filho, ele tem aí 10 anos ou menos. Então você vem e marca aqui a classificação para 10 anos apenas. Dá um ok. E essa Google Play configurada só vai mostrar aplicativos e jogos até 10 anos. Não sei se vocês sabem, mas quando você vai colocar um aplicativo na Google Play, É feita toda uma verificação para saber a idade recomendada para utilizar aquele aplicativo. Então esse controle, ele funciona muito bem. O mesmo vale se você tiver um filho de 12, 13, 14 anos. E aí você pode configurar para que exiba aplicativos e jogos até essa determinada idade. O mesmo controle pode ser feito através dos filmes também. Onde você pode colocar se você quer o acesso livre, que já é o padrão. Ou se você quer até 10, 12, 14, 16 ou 18 anos. O mesmo também vale para músicas, tá? Você pode configurar para que não exiba músicas com linguagem explícita. Então era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. E esse foi mais um vídeo aqui do TT Tutors. Se você gostou, larga o seu gostei. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço. Eu fui, valeu e tchau, tchau.